E aí pessoal quem gosta das naves modernas também vai ter umas aí de vez em quando no canal isso aqui é uma Trek Rail 2023 aí bicho mano é elétrica o cliente trouxe para adaptar o choque traseiro da Fox de mola que essa bicicleta que o sistema de fixação do choque a rosca é no próprio corpo do choque e os rolamentos são lá no link em cima embaixo precavido que isso eu já tampei ali que tem um furo aí cai um espaçador desse ali dentro tão enrolado para tirar então já tampei para não passar raiva eu esqueci qual que é o nome desse sistema de fixação mas vai colocar esse Fox aqui ó DHX2 de mola mola tá aqui tudo novo dentro guardado para montar choque a zero aí o sistema dele daquele antigo com bucha essa bucha aí uma de cada lado então tem que adaptar e não vende o kit pelo que eu saiba não que é o segundo a terceiro já que a gente faz aqui na oficina aí o cliente ficou até meio assustado com o preço mas é aquele negócio vai lá comprar bike dessa aqui não é nada barato um choque desse também que custa uma fortuna aí depois chegar aqui com um trabalhão desse aqui achar que vai gastar 50 reais difícil né então é horas de turno aqui ó fiz todas as pecinhas os espaçadores o eixo aí ó acabamento esses aqui são os dois inferiores mais estreitos e os dois superiores mais largos tinha que fazer os eixos os pinos né que os pinos vai passar aqui ó aí ó atravessar de fora a fora lá e o outro igual para baixo mais estreito e tive que fazer também as arruelinhas porque o parafuso original já é esse aqui ó tem a cabeça nele com rosca e tudo agora é um eixo todo nessa medida aqui ó 10 milímetros e não tem cabeça aí eu comprei parafuso inox cabeça cônica e fiz as arruelinhas aí o capricho aí a pessoa vê isso aqui só porque é pequeno e acha que não dá trabalho pelo contrário dá mais trabalho com uma peça grande aí o acabamento aí o acabamento faceadinho lá então o serviço pequeno mas trabalhoso e outra né tudo medida de precisão aqui mesmo ó essa bucha vai entrar prensada na no choque no corpo medida de 5 centésimos aqui ó tem que ficar maior para entrar com a pressãozinha ali 5 centésimos aí de milímetros para quem não sabe é pegar 1 milímetro e dividir por 20 1 milímetro a pessoa pensa que já é muito fino né pouca coisa mas aqui é 5 centésimos que tem que deixar maior para entrar lá com a pressãozinha que aí vai ficar tudo fixo conjunto aqui no choque e vai girar lá no quadro que obviamente é um sistema muito melhor do que a bucha sistema de bucha antiga essas buchas folga direto a gente faz aqui no oficina também então fica e também mais esse registro aí ó tem muita gente por aí Brasil afora que deve estar precisando fazer esse tipo de serviço e aqui a gente resolve a nave e dá um rental um exercício aqui de alumínio tem magura traseiro diante ele estragou e colocou um XT 4 pistão isso aí que é meu ganha pão aqui no oficina as vintage é só só hobby mesmo esse aqui não não faz meu estilo só para para ganhar dinheiro mesmo com a manutenção aí com o serviço gosto é das 26 aí o serviço aí caprichado agora é pegar e montar tudo e outra né vou ter que dar um um trato aqui né que é tudo sujo né não vou poder montar essa choque zerado porque essa imundice limpar tudo direitinho ver se eu abro o rolamento e lubrifico pelo menos esses quatro aqui ó entregar limpinho caprichado para o cliente aí então quem tiver precisando desse serviço de adaptação de choque aí já sabe e é um negócio assim que cada bicicleta é uma medida né tem que trazer para fazer não tem como mandar só o choque não porque tudo diferença de milímetros aí da diferença corre o risco de não servir e encerra o vídeo aí falou pessoal